Fastback Audacity, essa é uma das versões mais baratas do novo SUV da Fiat, que tem motor 1.0 turbo e custa pelo menos R$ 12.000 a menos em relação à versão intermediária, mas será que ela tem equipamentos suficientes para ser considerada uma boa compra? Eu sou o Lucas Kenji, para mim é sempre um prazer receber você aqui no canal da WebMotors, onde a gente traz todas as semanas testes e comparativos dos principais lançamentos do mercado automotivo, então para não perder nenhuma novidade, já se inscreve no canal e badalo sim! Vamos começar nosso papo falando sobre visual, vamos ver o que tem de diferente por aqui? Aqui ó, basicamente a gente tá falando das molduras, aqui vai sendo um plástico mais simples, é um plástico fosco, é um material parecido com o que a gente tem aqui na parte de baixo, só que ali ainda continua em preto brilhante, esse material aqui já é diferente né, cromado, acompanha o que a gente tem aqui em cima da grade, agora falando em equipamentos, o que não tem ó, são sensores de estacionamento e nem os faróis de neblina, por outro lado, uma coisa que é muito importante, os projetores principais continuam em LED. Aqui nas laterais duas coisas chamam a atenção, a primeira moldura aqui das janelas, porque aqui é cromado, na versão topo de linha é preto brilhante e também a caixa de rodas, aqui um pouquinho menor, tem 17 polegadas e também tem um visual mais comedido, sendo que nas outras versões ele é mais mais enjoado, mais agressivo. Agora aqui atrás a gente até fala da parte que mais chama atenção no carro né, porque tem essa caída de teto, então a gente tem um carro no estilo cupê, a coisa mais importante, as lanternas continuam em LED, outras coisas não mudam muito o estilo e essa versão sim continua com sensores de estacionamento e outra coisa que também chama atenção no carro é o porta-malas né, aqui ele tem 516 litros, eu até vou mostrar aqui para você ó, como ele é bem espaçoso e tem 41 litros a mais em relação ao Duster que já tem um bom bagageiro. Mas e aqui no interior, será que essa versão perde muita coisa, tem muita coisa diferente? Vamos dar uma olhada, dá para dizer primeira coisa de cara é que aqui é praticamente tudo idêntico ao Pulse, porque esses modelos compartilham a mesma plataforma. Agora falando sobre acabamento, materiais, aqui muita coisa em plástico mesmo, esse plástico aqui é o que chama mais atenção, porque é o que vai mais diferenciar nas cores, então nessa versão é um cinza mais escuro, está presente aqui nas portas também, essa foi uma região que melhorou em acabamento, se a gente comparar com o Pulse, agora falando sobre alguns materiais macios, a gente vai ter mais no encosto, nas partes de contato, então o encosto aqui das portas, também nesse baúzinho aqui, o volante tem revestimento em couro, também temos aqui na manopla do câmbio. Os bancos, você está vendo que eles também estão revestidos em couro, mas isso aqui é um opcional, assim como a central multimídia, essa aqui é grandona, de 10 polegadas, então repito, é um opcional, na verdade o carro vem de série com uma tela de 8 polegadas. O painel de instrumentos também muda, nas versões mais caras ele vai ser totalmente digital, aqui ele tem uma telinha menorzinha, um computador de bordo, dá para mexer nas informações aqui no volante multifuncional, mas eu já acho esse painel de instrumentos bem convencente, tem muita informação, só que realmente vai mudar um pouco mais a experiência de guiar esse carro, tendo aquela tela mais chamativa. Voltando à central multimídia, eu já acho que a de 8 polegadas tem o tamanho suficiente, ela já funciona muito bem, eu mesmo já deixo meu celular aqui, já largo ele tranquilamente, essa versão tem o carregador por indução, só deixar no Android Auto, no Apple CarPlay e aí a central funciona muito bem. Agora continuando nessa parte, uma coisa que eu gosto é que esse porta-copos aqui é retrátil, então dá para você guardar alguma coisa aqui, esconder alguma coisinha também e também tem um outro compartimento aqui que é o baúzinho, esse aqui já é um pouco menor. Agora falando sobre equipamentos, isso né, isso é muito importante nessa versão. Então o carro já vem de série com ar-condicionado digital, também tem um assistente de manutenção em faixa e o freio, sistema de freio de emergência. Olhando de fora a gente tem a impressão de que o Fastback é um carro grandão né, afinal ele tem mais de 4 centímetros em relação a um Jeep Compass, já aqui dentro ele não tem uma pegada tão espaçosa assim, até porque o entre-eixos dele é de 2,53 e significa que no entre-eixos ele tá até abaixo de um Citroën C3, mas isso significa que o carro então é apertado? Não né, você vê que eu tô tranquilão aqui, pras pernas tá muito suave, eu tenho pouco mais de 1,70m, então tô tranquilo aqui, aqui o banco tá posicionado para mim de boa, agora para a Moringa já tá meio que ali no limite, eu já não sou muito alto, tudo bem que a Moringa é grande, mas eu não sou muito alto e dá uma olhadinha só, se eu subo aqui, o encosto, ele já quase encosta no teto, na hora que eu fico encostadão até que tá de boa, mas ó, tá quase raspando mesmo, então quem é um pouco maior pode sofrer, agora para criança tá sossegado, até no meio aqui você consegue meio de boa, só que também vai depender da sua estatura, tem que ser um pouquinho menor, porque nessa posição calombinha maior do túnel central e você vê que temos duas saídas de ar-condicionado e também uma portinha do tipo USB. Hora do rolê com o Fiat Fastback equipado com motor 1.0, é o mesmo motor do Pulse, então ele rende até 130 cavalos de potência, o torque é superior a 20 quilos, entregue em baixas rotações, mas será que esse motor que vai muito bem no Pulse, também consegue aguentar bem aqui o Fastback de mais de 1.200 quilos? Bom, dá para dizer que sim, aguentar bem mesmo, tá, tô até passando em uma transição aqui de asfalto, mas sim, o carro é gostoso de dirigir e mostra ser ligeiro, eu tô até em uma subida e ele vai bem, tá, dá para perceber que na cidade é super suave, percebe-se também que na aceleração progressiva não tem muita diferença, até porque a aceleração de 0 a 100 km por hora aqui é comprida em 9,4 segundos, isso aí é uma diferença de pouco mais de um segundo para o Pulse de 1.3, então não faz tanta diferença na prática, o que a gente sente mais é nas retomadas, retomadas em alta, tá, voltar na estrada, vai fazer uma ultrapassagem ou precisou dar uma freada e depois você vai progredir novamente, aí você sente um pouco menos de fôlego em relação ao motor 1.3, mas não é nada que desabone esse carro, então sim, tá, concluindo, sim, o Fiat Fastback 1.0 consegue ir numa boa. E o ponto mais positivo é que ele tem um consumo de combustível mais eficiente e isso vale para todos os cenários, tá, todos os cenários conforme você consegue ver na sua telinha, o cenário em que ele se sai melhor é até com gasolina e na entrada. E esse conjunto aqui está casado com a mesma transmissão de 7 velocidades, dá para você fazer as transições por meio de aletas, dá para sentir até que a Fiat fez alguns ajustes no casamento desse motor e câmbio e parece que foi muito bem mesmo feito esse casamento, as relações estão melhor acertadas, só que uma coisa que a galera já tinha destacado bastante na época do lançamento do Fastback e que eu reforço aqui, é o comportamento da suspensão em dois fatores, então seja em um cenário agora aqui, que eu posso passar por uma oscilação maior no asfalto, passa por um buraquinho, essa suspensão passa numa boa, passa até com certo conforto, mas o que importa também é em um cenário de curvas em alta velocidade, ele transmite bastante de segurança, tá? Então esse ponto de suspensão é uma das partes altas aí do carro em termos de desempenho. Outra coisa que também dá para sentir mais o ronquinho do motor e até é bom falar sobre isso, tá? Que eu queria falar sobre o isolamento acústico, então em relação ao motor a gente ouve ele entrando, mas não é nada que incomode, tá? Nesse cenário obviamente que eu tô aqui é até gostosinho de ouvir o motor gritando mais alto. Agora dá para ouvir bastante entrar o vento quando a gente tá na estrada e nem precisa estar em uma velocidade muito alta, tá? Então realmente isolamento acústico era uma coisa que poderia ter sido um pouquinho melhor acertado. O Fastback Audacity tem preço na casa dos 130 mil reais, então como a gente falou no início do nosso papo são 12 mil reais a menos em relação ao Fastback Impetus, que é a versão intermediária. Mas sim, eu consigo recomendar tranquilamente essa versão porque ela mantém o estilo que é um dos diferenciais desse modelo e continua também com uma boa lista de equipamentos. Agora, nessa faixa de preço aqui também temos algumas outras opções para você pesquisar como o Hyundai Creta Limited e o Chevrolet Tracker LTZ, são dois modelos que a gente já testou aqui na WebMotors, se você quiser conferir é só clicar aqui ao lado, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, beleza, um forte abraço, se cuida e até o próximo rolê!